Na manhã desta terça-feira de carnaval, nossa equipe foi conhecer opções de locais para curtir durante o recesso prolongado em Governador Valadares. Um dos destinos de quem não viajou foi apreciar a Ibituruna. A tranquilidade da cidade surpreende. Ruas completamente vazias. O carnaval, apesar de não ser feriado, é recesso para o comércio e diversos outros serviços. Seja no feriado ou em recessos prolongados, como o de carnaval, em Governador Valadares não faltam opções de lazer. Uma das opções é só olhar para cima. Localizada a 800 metros de altitude na região da Ibituruna, famílias encontram nessa pousada um recanto bucólico, muito verde e ar puro. Bem longe da folia das ruas. Os encantos da natureza motivaram esse casal a vivenciar um dia de descanso em contato com este mundo. Nós viemos passar o dia, buscamos uma coisa diferente para esse recesso e achamos interessante esse lugar. A gente gosta de coisa mais calma, é um ambiente, é bem melhor, curtir a paisagem, a gente acha mais tranquilo. Essa família capixaba passou todos os dias do recesso de carnaval na pousada. A folia deles foi na tranquilidade. É porque a gente gosta de mais tranquilidade, né? Enquanto as pessoas às vezes estão querendo agitação, a gente quer ficar mais tranquilo para descansar, trabalha muito. E é isso, a gente gosta desse tipo de lugar, perto da mata, piscina e para ficar com a família mais tempo. Essa pousada é uma das opções de lazer para os períodos de feriado ou recesso, que podem ser escolhidos aqui em Governador Valadares. Vamos lá. Vamos ver. Tchau.